Na verdade não está do jeito que eu gosto, mas está bom, vamos dizer assim, está muito melhor do que estava no jogo passado. E a gente foi lutando contra isso, né? No Japão, por exemplo, eu não reclamava do gramado. Eles que reclamavam de mim, mas agora, aqui eu ainda posso reclamar, porque tem que melhorar, tem que melhorar, todos tem que melhorar. Essa coisa da manutenção, principalmente. Mas eles se esforçaram muito, o gramado melhorou bastante e acho que nós podemos fazer um bom jogo com essa situação. Ele falou que melhorou, mas o Levi é muito exigente, né? Tem que ser, né, Léo? O Levi vem daquela linha do técnico Tele, prima muito pela técnica e pelo gramado, por condições boas de trabalho para os jogadores, então ele está certinho.